Amigos da rede social, estamos aqui novamente para falar da capa bag espumada da marca CS Capas. Desta vez estou fazendo um vídeo aqui mostrando como ficaria com o violino dentro e os acessórios. Regulagem de alça de pôr nas costas. Tem duas alças, pode usar tanto uma alça quanto as duas. Vamos colocar aqui nas costas apenas com uma alça. Você está ali conversando, batendo papo com uma alça só e o produto está nas suas costas. Aí eu vou andar de moto ou de bicicleta. Eu tenho a opção das duas alças. Muito prático, muito fácil. Mesmo com a alça pouco aberta, pouco regulada, eu consegui colocar facilmente nas suas costas. Então, é um produto excelente, fácil manuseio. Quanto aos acessórios, à disposição deles, é muito importante falar do ar. Muita gente tem dúvida onde vai o ar. O ar vai nesse bolso externo e ele não tem o risco de quebrar. Então, aqui no bolso externo fica o ar. O outro bolso externo, você pode pôr o brail, pode pôr a sua partitura, no caso o inário de música. Aqui o inário é hindu, mas pode usar o armário de coisas que cabe tranquilamente dentro desse bolso. E aqui a disposição do instrumento, né? Então, o seu violino fica bem protegido, porque ela é espumada. Atende tanto o violino 3 quartos como 4 quartos, sem problema algum. Você pode usar a sua planela, a sua espaleira, né? E colocar dentro junto com o violino. Ou também no bolso externo, conforme a que desejar. Fica bem comportado o seu violino dentro dessa bag. E muito fácil transportar. Tanto a pé, ou de moto, ou de bicicleta, ou até mesmo no bagagem do seu carro. Então, temos esse produto em escala na musical raba. Compre com a gente!